Esta colisão aconteceu por volta das 15h30min da tarde desta quinta-feira no Trevo da Guarani, em Pato Branco. Acabaram batendo uma motocicleta e um Fiat Bravo. A caroneira da mota acabou sofrendo alguns ferimentos e foi encaminhada pelo SEAT do Corpo de Bombeiros para a UPA Pato Branco. O condutor da moto e do veículo não sofreram ferimentos.